Diagonal, informática de volta no Shop Tour, 10 anos do mercado, assistência técnica própria e de vidro. Especializado de vidro. Especializado de vidro. Pronto e entrega, como a gente já falou, estacionamento no local, toda comodidade. Tem um computador, ele fala, ah meu Deus, não é nenhum desse que eu quero comprar, não tem problema, pode ligar e tirar todas as suas dúvidas. Tudo a pronta entrega. Tudo a pronta entrega. Exemplo de preço, a gente começa falando de um AMD. Durou um 950 com 128 de RAM, HD de 20, monitor de 15, LG ou Samsung, 1299 reais. Ou uma mais 24 de 79,41 reais. De domingo a domingo ele está aberto, continua aí para a gente falar de um outro AMD. Um Atom 1.3 GHz com 128 de RAM, HD de 20, monitor de 15, LG ou Samsung, 1469 reais. Ou uma mais 24 de 89,65 reais. E comprando qualquer computador você vai ganhar uma bandeira para torcer pelo Brasil na Copa do Mundo. Volta aqui para a gente falar de um outro computador, fala. Um Celeron de 1.2 GHz Intel, com placa-mãe Gigabyte, fax modem Motorola, 128 de RAM, HD de 20, monitor de 15, LG ou Samsung, 1519 reais. Ou uma mais 24 de 92,66 reais. Pronta entrega. Tudo a pronta entrega. 10 anos no mercado. 10 anos. Estacionamento próprio. Próprio. Comprou qualquer computador vai ganhar uma bandeira, é Brasil, é Brasil. Vamos passar o endereço para o pessoal. Elameda dos Nambiquaras, 1426. E o telefone? 55332996. Vale Brasil, Diagonal Informática, vem.